O activismo é uma forma de ativismo político que utiliza a tecnologia e as habilidades de hackers para promover mudanças sociais e políticas por meio de ações online. Através do activismo, indivíduos e grupos podem buscar a transparência governamental, lutar pelos direitos humanos, promover a liberdade de expressão e denunciar injustiças. Essa forma de ativismo se destaca por sua natureza disruptiva e pela capacidade de mobilizar e conscientizar pessoas em todo o mundo. Uma das principais características do activismo é a utilização de técnicas de hacking para obter e divulgar informações relevantes. Por meio de invasões em sistemas, vazamentos de dados e ataques de negação de serviço, os activistas podem expor informações confidenciais, revelar corrupção ou abusos de poder, levando ao maior escrutínio público. Isso cria uma pressão para a responsabilização e a mudança. Além disso, o activismo permite que indivíduos e grupos expressem sua voz e suas opiniões de forma efetiva. Por meio de sites, blogs, fóruns e redes sociais, os activistas podem compartilhar informações, criar narrativas e mobilizar pessoas em torno de questões políticas e sociais. Essa forma de ativismo online amplia a capacidade de engajamento e a disseminação de ideias, alcançando um público global. O activismo também tem o potencial de desafiar estruturas de poder e promover a mudança social. Ao expor práticas injustas, violações de direitos humanos ou corrupção, os activistas podem pressionar por reformas e mudanças políticas. Eles podem chamar a atenção da mídia e das autoridades para questões negligenciadas ou suprimidas, dando voz a grupos marginalizados e desfavorecidos. No entanto, é importante destacar que o activismo também enfrenta críticas e preocupações. Ações de hacking ilegais podem violar a privacidade, a segurança e os direitos de terceiros, levantando questões éticas e legais. Além disso, a falta de coordenação e de responsabilidade pode levar a ações impulsivas e consequências não intencionais. Para maximizar o impacto do activismo e evitar esses problemas, é fundamental adotar uma abordagem responsável e ética. Isso envolve a definição de objetivos claros, a consideração das possíveis consequências de suas ações e a busca por meios legítimos e pacíficos de promover mudanças. A transparência e a prestação de contas também são fundamentais para manter a integridade e a legitimidade do activismo. Em resumo, o activismo é uma forma de ativismo político online que utiliza técnicas de hacking para promover mudanças sociais e políticas. Ele permite que indivíduos e grupos expressem suas opiniões, exponham injustiças e mobilizem pessoas em torno de questões políticas e sociais. No entanto, é importante praticar o activismo de forma responsável e ética, considerando as possíveis consequências de suas ações e buscando meios legítimos de promover a mudança. O activismo tem o potencial de influenciar o debate público e desafiar estruturas de poder, mas deve ser exercido com responsabilidade, respeitando os direitos e a privacidade de terceiros.